Oi, manos e manos! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e seguinte, recebi os produtos da dona Miss Rose, ela nos notou, então já corri aqui pra testar com vocês. E a estrela dessa maquiagem de hoje vai ser esta paleta aqui, ó, maravilhosa! Gente, a embalagem disso daqui, olha só, olha que coisa mais linda! É uma embalagem que vem aqui, ó, com espelhinho, ó, vocês ali, e olhem essas cores. Como eu já trouxe aqui no canal outras vezes, essa daqui é uma paleta inspirada, né, na paleta da Huda Beauty. Inclusive, eu trouxe aqui as outras duas paletinhas que também foram inspiradas nessa paleta. Então, ó, a primeira é essa daqui da SP Colors, a Constellation, tô botando aqui lado a lado só pra vocês verem bem. E essa paleta aqui que é a da Ruby Rose e a Cosmosound, que também, ó, são as cores bem parecidas. Lembrando, gente, que essas paletas, tanto a da Ruby Rose quanto a da SP Colors, já tem resenha aqui no canal. Inclusive, tem vídeo comparando as duas, tá bom? Então, eu vou deixar passando aqui em cima, caso você ainda não tenha visto. Daí, a única cor que as duas paletinhas, a da Ruby e a da SP Colors, tem, que essa daqui não tem, é esse tom aqui de verde, mais clarinho, que essa aqui da Miss Rose não tem. Bom, então vamos lá para a make. Já fiz aqui minhas sobrancelhas, como sempre, já preparei aqui a pálpebra pra receber a sombra. Usei essa pastinha de sobrancelhas da Avon e o corretivo da Natália Capelo Lamousse pra servir de fixador de sombras. Vou começar, então, com o meu pincel Gama 03 da Levanji, que eu amo. E aí, gente, eu vou começar com esse tonzinho aqui, ó, que se chama Raw. Esse daqui, que é um tonzinho alaranjado, bem de transição mesmo, e essa paleta, ela é bem pesadinha, sabe? É bem diferente das outras duas, da SP Colors e da Ruby Rose. Então, ó, vou pegar aqui a sombra e vem bastante no pincel. Ela dá uma esfareladinha, mas, como eu sempre falo aqui, eu não me incomodo. Bom, o que eu tenho em mente de fazer um esfumado mais diferente? Vocês vão ver conforme eu vou construindo. Então, ó, eu vou começar marcando esse canto externo aqui do olho. Começo fazendo este movimento aqui, ó. E olha que cor mais linda, gente, de transição mesmo. Aí, ó, eu vou fazendo esse formato aqui, mais puxadinho. Que eu quero que essa maquiagem tenha esse formato hoje. E vou levar essa cor por todo o meu côncavo, até aqui no iniciozinho do olho. E a sombra tá parecendo ser bem fácil de esfumar, sabe? O pincel desliza bem fácil com ela. Daí, ó, eu já vou dando aqui um acabamentinho. Tá, daí, ó, vai ficar assim. Aí, agora, eu vou fechar esse cantinho aqui. Com o mesmo tom de sombra, ó, eu só vou depositando aqui e fechando. Depois a gente vai dar um acabamentinho aqui. Que eu quero esse formato mais alongado mesmo. E aí, eu vou esfumando. Daí, vai ficar assim. Essa vai ser a nossa base. Aí, ó, eu vou vir com essa sombra aqui, que se chama Secret. Que é um tom mais fechado, né? Vou pegar outro pincel aqui. Esse daqui é o BT10 da Macrylan. Daí, ó, eu vou pegar essa sombra. E vou colocar ela mais aqui, ó, abaixo do nosso esfumado. Fazendo como se fosse uma leve marcaçãozinha, sabe? Aí, ó, eu vou dando batidinhas com leves arrastadinhas aqui. E vou seguir, ó, esse mesmo formato que eu já estava fazendo, ó. Vou dando aqui batidinhas com arrastadinhas. E esse pincel da Macrylan, ele é perfeito pra fazer esse tipo de marcação, sabe? Aqui também, ó, vou depositar essa sombra. Seguindo aqui o desenho que eu fiz. Daí, depois que a gente fez aqui o formato, eu pego o meu pincel, tiro o excesso de produto. Volto na primeira sombrinha que a gente usou, de transição, que é a cor Raw. E aí, ó, começo a esfumar as bordas desse tom mais escuro. E aí, agora, é onde entra a paciência, né, gente? De que a gente vai ir voltando com as sombras. Conforme a gente esfuma uma, a outra vai perdendo a intensidade. É normal, daí a gente volta com a outra sombra. E aí, eu só vou tomando cuidado aqui, ó, pra eu não perder esse formato que eu fiz mais alongado. Daí, eu volto com a sombra Secret. Pra dar acabamento aqui nesse esfumado. E fazer uma cor entrar na outra. Daí, agora, vamos dar acabamento nas bordas desse esfumado. Pra isso, eu vou usar o meu pó compacto de sempre, da Dapop. Pincel Gama 04, da Levanji. E aí, ó, eu começo a dar aqui acabamento. Pegando o pozinho e indo bem nas bordas desse esfumado. E vou aqui suavizando essas bordas. Pra não ficar marcado. Daí, vai ficar assim. Agora, então, nós vamos preencher essa parte aqui. Não vou fazer cut crease, tá, gente? Vai ficar um olho só um pouquinho mais marcado mesmo. Mas a ideia não é fazer um cut. Vou pegar aqui um pincelzinho. E vou tirar a marcação de corretivo. Que às vezes fica mesmo. E aí, eu queria usar esses tons assim, ó. Esse daqui, que parece ser bem bonito. Esse. Depois eu vou fazer o swatch das cores, tá, gente? Então, fica até o final do vídeo pra ver. Daí, eu vou pegar um pincelzinho assim, mais de precisão. E aí, eu vou começar aqui no cantinho interno com essa sombra aqui. Que se chama Kinky. Essa daqui. E aí, ó. Eu vou pegar ela. Primeiro com o pincel, ó. Veio até bastante aqui no pincel. E vou começar... Caramba! Gente, eu nunca vi uma... Nossa! Eu nunca vi uma sombra cintilante vir tanto de uma vez só assim no pincel. E o pincel não tá nem molhado, gente. Tá seco. Meu pai, eu não tava esperando tudo isso, não. Gente, eu tô chocada. Olha! Gente, eu tô chocada. Meu Deus do céu. Tá muito lindo. Bom... Passado o choque, vamos seguir aqui fazendo, então, a maquiagem. Ó, depois eu dou acabamento nas bordas. Então, aqui eu já coloquei a primeira sombra. Linda, por sinal. Depois disso, eu vou vir nessa sombra aqui, ó. Que se chama Panked. Essa daqui. Que eu não sei se tá aparecendo. Mas a bichinha parece ser bem bonita. Vamos ver, né? Vamos ver se vai vir a mesma pigmentação no pincel Gouveia da outra. Então, ó. Vou pegar ela aqui. Ó. Parece que sim, hein? Vamos ver? Ai, que linda, gente! Ah! Gente, ela é muito linda! Ela é meio duocromática, sabe? Quando bate a luz, ela reflete verde. Ai, eu amei! Essa daqui, ela tem mais brilho do que pigmento. Mas, caramba! Isso com o pincel seco, hein? Gente, eu tô muito chocada com a qualidade dessas sombras cintilantes. Nossa Senhora! Que linda, cara! Bom, limpei aqui o meu pincel. E agora eu vou usar essa daqui. Que se chama Love Bite. Ai, eu vou colocar ela aqui no cantinho. Vou pegar aqui a sombra. Essa já não veio tanto no pincel, ó. Ou será que veio? É porque a sombra é escura. É. Eu acho que ela é escura. Bom, eu vou... Aos pouquinhos... Ai, ela também... Olha! Super pigmentada! E conforme tu vai esfumando, ela vai ficando mais brilhosa. Gente, eu tô apaixonada nessa fórmula de sombra. Meu Deus do céu! Muito linda! Aí eu vou aqui, ó, depositando essa cor. Tá! O que que eu vou fazer agora? Vou dar acabamento. Pra isso, eu vou usar o pincelzinho BT11, da Macrylan, que ele é menorzinho. Vou começar primeiro com a cor Love Bite. Vou vir aqui, ó, bem na bordinha. E vou, ó, começar a esfumar essa cor, pra não ficar muito marcado. E, gente, olha o brilho desta sombra! Eu estou chocada! Eu tô muito chocada, sério! Vou vir agora na sombrinha Spent, pra esfumar aqui essa partezinha, aqui do meio. Nossa Senhora! Olha como tem brilho! Mana do céu, tem muito brilho nessas sombras! Eu estou chocada! Olha que coisa mais linda, gente! E, por último, vou vir na sombra branquinha, na cor Kink. E também vou esfumar aqui essas bordinhas, pra dar acabamento e não ficar muito marcado. Porque a ideia dessa make é ela ficar um pouquinho marcadinha, assim, as sombras. Pra dar uma leve ideia de cut crease, só que sem fazer o cut crease, sabe? E aí o que ajuda a tirar a marcação, quando a sombra é brilhosa desse jeito, é você dar batidinhas de fora pra dentro, ó. Ajuda a remover também a marcação. Aí agora eu vou dar acabamento nessa transição aqui. vou pegar um pouquinho da cor Love Byte e vou puxar ela aqui pra dentro, ó. Pra não ficar aquela marcação feia. Sem ter uma transição de cor de uma pra outra, tá? Ai, gente, preciso dar um zoom nesse olho. Olhem essas sombras. Parece um pigmento. E elas são fininhas. Ai, eu tô apaixonada! Daí eu vou pegar o meu pincel Gama 03 da Levangir. Vou pegar um pouquinho da sombra Raw. Bem pouquinho mesmo. Só pra dar um arremate final aqui. E aí, gente, o olho é basicamente isso, tá? Vou fazer agora aqui o outro olho. E já volto pra gente fazer a pele. Porque tem coisinhas de pele que a Miss Rose também me enviou. Eu tô doida pra testar. Espera aí que eu já volto. Voltei, gente, já com os cílios postiços aplicados. E aí, na linha d'água, eu usei esse lápis em gel branco da Miss Rose, que eles também me enviaram. E eu gostei bastante dele. Achei que pigmentou bem. E aí, já aproveitei e hidratei aqui a minha pele. E aí, eu usei... Cadê ele? Usei esse hidratante aqui da Dalla Makeup. Oh, my God! Eu adoro ele. Muito bom pra quem tem pele de normal a seca. E aí, usei um pouquinho do primer também da Dalla, No More Pores, que eu gosto bastante. Vamos agora, então, pra base. Eu não recebi nada de base da Miss Rose. Então, eu vou usar a base da Eudora, que saiu já, resenha aqui no canal, tá bom? Vou deixar passando aqui pra você ir lá ver. E aí, como vocês viram lá no vídeo, ela fica um pouco escura pra mim. Daí, eu vou misturar ela com o corretor de base, tá? Então, eu vou colocar aqui na plaquinha. E aí, eu vou usar esse corretor de base aqui, que se chama Minha Cor Perfeita da Dalla Makeup. Esse daqui é o clareador. Essa embalagem aqui é antiga, tá? Se eu não me engano, eles já até mudaram pra uma embalagem melhor que essa daqui, que isso aqui desperdiça muito produto. Daí, ó, eu vou colocar aqui um pouquinho desse corretor. Misturo aqui com a espátula. E pronto. A base tá prontinha pra ser aqui utilizada. Vou espalhar essa base com a esponjinha. Ai, aí na câmera parece que eu tô um fantasminha, né, gente? É porque, assim, tá a cor bem certinha aqui ao vivo, só que como eu sou bem branca, a cor acaba estourando aí na câmera, tá? Mas calma que no final, como eu sempre falo, tudo dá certo. A base vai assentando. Essa base, ela dá uma oxidada. E esse corretor aqui da Dalla Makeup, ele não altera a base, sabe? Então, ela vai dar uma leve assentadinha na minha pele, vai dar tudo certo. E aí, eu recebi da marca um Baked Blush. Esse daqui. Não é o tom ideal pra minha pele, mas vou fazer funcionar. E esse iluminador líquido, que eu estou doida pra testar, ver como é que ele é. Daí, de contorno, eu vou usar esse tom aqui do trio de contorno. Esse aqui é a cor 01 da Mahave. E aí, eu vou dando aqui batidinhas com esse pincel da Macrylan. Macrylan, não. Louis Anse. Mas não é Macrylan. Esse daqui é da Louis Anse. E eu gosto dele porque eu já consigo aplicar esfumando, sabe? Porém, pra você utilizar esse pincel, você tem que ter uma certa prática, tá? Porque ele é bem grande. Então, ele pode pegar uma área aí que você não quer. Daí, gente, eu vou utilizar este blush aqui com parcimônia, né? Porque não sei como que ele vai funcionar. Daí, peguei aqui um pincel mais fofinho de blush. E vou pegar bem pouquinho dele, porque ele parece ser bem bronzeado. E aí, ó, eu vou passar bem pouquinho aqui. E já vou emendando aqui com a região do blush. Ó, bem pouquinho mesmo, que ele é bem forte. Pro meu tom de pele, né? E já passo aqui por cima. Pra ficar mais um bronzer mesmo do que um blush. Gente, do nada, faltou luz aqui em casa. E aí, eu fiquei desesperada achando que eu não ia terminar de gravar, mas graças a Deus, ele já voltou. E aí, depois que eu estava fazendo o contorno, eu já lembrei que eu esqueci de usar o corretivo, né, gente? E aí, deixa eu limpar ele aqui, que ele tá todo sujo. De corretivo, eu usei esse daqui, da Katerine Hill, o Fluid Concealer. Eu gosto bastante dele, tá? E aí, passei aqui, normalmente, como eu sempre faço com vocês. Então, usei esse Baked Blush aqui, e eu achei que ficou legal o efeito, ó. Dá um ar mais de bronzeado, né? Não é exatamente pro meu tom de pele, mas não achei que ficou ruim, ficou bonito, sabe? E ele tem mais brilho do que fundo de cor. Então, assim, ficou bem legal. E aí, já fiz a aplicação desse lado aqui, desse iluminador líquido maravilhoso da Miss Rose. Esse daqui é na cor 04. Eu fiz a aplicação desse lado lá pro Instagram. E aí, gente, eu estou... Eu já quero as outras cores desse iluminador, tá? Eu vou aplicar ele aqui assim, ó. E aí, ó, eu venho dando batidinhas com os dedos. Essa cor aqui, ó, ela é bem dourada. Mas ele tem mais brilho, no fim das contas, do que fundo de cor. Então, no fim das contas, eu consigo usar mesmo ele sendo bem dourado. E eu achei tão lindo, gente. Eu já fui olhar no site da marca, e eles têm cores mais clarinhas. Eu já fiquei doida pra comprar. E o melhor de tudo, gente, é que não abre a base por baixo. Eu tenho uma certa dificuldade de usar iluminador líquido, exatamente por isso. Porque costuma abrir a base por baixo. Com esse daqui não aconteceu isso, tá? Achei que ficou maravilhoso. Aqui ao vivo ele tá com bastante brilho na pele. Não sei aí na câmera se tá aparecendo, mas eu achei bem lindo. E aí, eu vou pegar bem pouquinho dele, com o meu dedo mindinho, e vou passar no nariz, pra ver se no centro do rosto fica muito escuro ou dá pra usar. Olha, até que deu pra usar. Porque é como eu falei, né? Ele é mais brilho do que... Do que cor, né? Do que fundo de cor. Aí, por cima dele, eu vou aplicar só aqui na parte central do rosto, que eu achei que acabou ficando meio estranho. Vou aplicar um pouquinho de iluminador mais clarinho. Esse daqui é o da City Girls. Mega Glow. Vou aplicar bem pouquinho, só porque eu achei aqui que é o vivo, ficou meio esquisito. Esse glow dourado, assim, mais no centro, sabe? Aí, eu vou dar uma clareada aqui, com esse iluminador. Mas, sério, gente, eu amei. Amei, amei. Já vou comprar a cor mais clara, pra ver como que vai ser na minha pele. Porque eu gostei muito dele. Olha isso. E ele é muito fácil de usar, sabe? Eu realmente, eu tinha pavor de iluminador líquido. Não tava esperando muita coisa desse daqui, apesar de... Na própria embalagem, a gente já viu que ele tem muito brilho, né? Eu, sinceramente, já tava esperando que fosse dar ruim, mas não deu. Ficou bem bonito. Vou selar a minha pele agora, e pra isso eu vou usar o pozinho da Visela. O Satin Powder, o meu, é na cor 01. Esse pó está quase acabando, gente. Eu amo esse pó de paixão. Já vou comprar outro. Daí, ó, eu vou tirar aqui o acúmulo de produto nas minhas linhas. E aí, já vou aplicando aqui o pozinho. Nas regiões, né, gente? Não selou o rosto. Dei o tempo aqui de ação desse pó. Agora eu vou remover ele com o pó da Bruna Tavares, o BT Powder. Aí, ó, eu vou varrendo esse pozinho. Vamos agora, então, pra parte de baixo dos olhos. Vou usar aqui, ó, o pincel BT11 da Macrylan. E aí vou usar esse próprio espelhinho que vem aqui, deixa eu aproximar. E aí vou começar com a sombra Secret. E aí, ó, eu vou começar interligando ela aqui com o esfumado de cima. E vou puxando aqui, ó, em toda a extensão da área de baixo dos olhos. E, gente, aqui embaixo, ó, tá selado. E mesmo assim a sombra está pigmentando. Pra vocês verem como ela é boa, assim, na pigmentação. Tá, e agora eu vou limpar aqui meu pincel. E aí vou pegar aquele tomzinho mais claro, que é a cor Raw. E aí, ó, vou esfumar aqui as bordinhas desse tom. Daí, pra dar acabamento, eu vou pegar o pozinho da Dapop. Pincelzinho fofinho, ó. E vou vir aqui nas bordas pra suavizar. Isso aqui faz parte do acabamento da maquiagem. Principalmente quando você tá fazendo a pele depois, né? E dá toda a diferença. Apliquei máscara nos cílios de baixo. E aí, gente, eu vou vir com essa sombrinha branquinha, a Kink. E vou aplicar ela bem aqui, ó, no cantinho interno do olho. Só pra criar um ponto de luz. E olha isso. Ela brilha, um furta-cor, sabe? Olha, ela tem vários tipos de reflexo. Linda demais essa sombra. E aí, por último, a marca me enviou um lip tint que se chama Ice Tint. Lip tint em gel congelante. Acho que congelante é o nome da cor, né? Não, cor 02. É o nome do produto mesmo. E eu já testei ele assim na mão, ele é bem laranjinha. Então, eu não sei se vai funcionar. Eu vou aplicar ele aqui e aí, se não combinar muito, eu vou passar por cima alguma sombra, tá? Que dá pra fazer esse efeito que fica bem legal. Então, eu vou tirar aqui, ó, esse excesso de base nos lábios, que eu não gosto. Ele só tem um problema, gente. Gente, ó, o dosador sai junto. E aí, acaba vindo muito produto aqui. Vou ver se eu consigo colar esse dosador de volta. Aí, ó, eu vou aplicar dando batidinhas. Ele é bem laranja. Tem gente que não gosta desse tipo de lip tint, dessa cor, né? No caso. Eu gosto muito. A maioria dos meus lip tintes é tudo laranjinha. Porque eu gosto, né? Laranja, vermelho. Aí, ó, vou dar batidinhas com arrastadinhas. E olha o efeito que fica, gente. Eu adorei. E ele não mancha. E olha como que ele ficou lindinho, gente. Ele tem um gosto bem gostosinho. Não é aquele gosto azedo, sabe? Amargo, não. E eu amei. Amei, amei essa corzinha. Mas eu acho que eu vou passar alguma sombra por cima. Pronto, gente. Maquiagem finalizada. Por cima do lip tint, eu acabei aplicando a sombrinha Spant. Tá? A mesma que eu usei aqui no olho. Na parte do meio do olho. E, gente, ficou muito lindo. Vocês estão vendo aí no close. Então, vamos às considerações finais dos produtos que eu usei aqui da Miss Rose. Primeiro, eu quero falar desta paleta aqui. Que, gente... Assim, pra mim, ela está sensacional. Miss Rose acertou demais na fórmula das sombras. Essas sombras cintilantes, vocês viram. Eu consigo trabalhar com elas tranquilamente com um pincel. E eu, particularmente, amo isso. Quem é maquiador, acredito que também vai gostar, né? Porque, o que acontece? As sombras da SP Colors e da Ruby Rose, as cintilantes, elas são lindas também. Só que elas são mais chatinhas de trabalhar, sabe? Se você quiser trabalhar com um pincel, demora muito pra aparecer o brilho. Você acaba tendo que molhar. Claro, com o dedo é bem mais fácil, né? Mas eu já falei que eu não gosto. E essas daqui, gente, com o pincel, elas entregam brilho. Elas têm muita partícula de brilho, de glitter mesmo nas sombras. O que na da Ruby Rose, eu já não vejo tanto. Eu vejo mais o glow mesmo. Na da SP Colors já tem essa pegada. Mas essa daqui da Miss Rose, ela é ainda maior, sabe? O brilho é muito mais potencializado. As sombras mate, eu amei. Elas vão pigmentando conforme você vai criando camadas. Ela vai ficando mais forte. Não manchou. Muito fácil de esfumar. Gente, eu tô assim, apaixonada, tá? Não é querendo puxar o saco da marca, não. Porque me enviou nada disso. Se fosse ruim, eu falaria. Mas não tem como não elogiar essa paleta aqui, gente. Tá sensacional. E aí, eu fui dar uma olhadinha no site da marca pra vir contar pra vocês quanto que tá custando. Ela está custando R$77,00. Então, assim, das três paletinhas que são parecidas entre si, da Ruby, da SP Colors e essa daqui, essa daqui é a mais cara. Porém, a embalagem dela é grossinha, é cartonada, mas é muito bem trabalhada. Tem um imã aqui e tem esse espelho, né, gente? Maravilhoso, enorme, muito, muito bom. Gostei muito. Então, se vocês me perguntassem qual das três eu prefiro, eu vou dizer essa daqui, gente. Sério. Não que as outras sejam ruins, não é isso. Mas essa daqui tem a forma que eu mais gosto de trabalhar de sombras. Então, assim, eu amei. Eu vou usar muito isso daqui no meu dia a dia, gente. Sério. Ah, gente. Gente, eles me enviaram também um delineador líquido. Esse daqui eu acabei não usando, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele tem esse aplicador mais durinho que eu, particularmente, não curto tanto. Mas, caramba! O bicho é bem preto. Ele é bem pretinho. Vou deixar aqui secando na minha mão enquanto eu vou conversando com vocês. Só pra ver se o acabamento dele é mais vinílico ou se é mais opaco. Bom, vamos lá. O blush, esse blush da Miss Rose, eu gostei. Como eu falei pra vocês, ele não é um tom muito indicado pro meu tom de pele. Eu coloquei aqui no meu dedo, ó. Ele é um tom mais de bronze mesmo, tá? Esse dedo aqui tá manchado de lip tint. Então, só esse daqui você tem que considerar. Mas ele é bonito. Ele fica bonito na pele. Ele não mancha. Ele esfuma com uma facilidade. Então, assim, eu gostei muito dele. Depois eu quero ver se tem outras cores, tá? Porque aí se tiver uma mais clarinha vai se dar melhor com o meu tom de pele. Mas o resultado final eu gostei. Deixa aqui nos comentários o que você achou, tá? Dos produtos. E, gente, esse iluminador aqui, ó. Eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada. Quando eu vi pela primeira vez, eu vi que ele tem muita partícula de brilho. Eu não sei se a câmera vai pegar, mas ele tem muita partícula de brilho. Ele espalha muito bem. Ele fica muito lindo na pele, ó. Depois que você termina a pele e finaliza, ele fica muito natural. Maravilhoso. Eu amei. Já vou correr atrás de outras cores, tá bom? Então, em breve, vocês vão ver aqui no canal que eu já vou querer comprar. Este lip tint aqui eu amei. Amei, 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 gente. É difícil de encontrar um lip tint que não manche. Que não vá saindo da boca conforme você vai espalhando. Não é o caso dele. Ele cria camadas. Então, ele vai ficando mais intenso à medida que você vai criando camadas uma em cima da outra. Não sei em relação à durabilidade, tá? Eu vou testar e aí eu volto pra contar aqui pra vocês. Gente, eu esqueci de fazer os swatches da paleta no vídeo. Então, eu vou gravar aqui pelo celular. Acho que fica até melhor de vocês verem, né? Antes, eu queria mostrar, ó, o delineador. Ele fica com acabamento semi-opaco, tá? Ele fica sequinho, seca bem. Só que ele fica com um leve brilhinho. Mas nada demais. Eu gostei bastante. Então, vamos agora aqui pra eu mostrar bem de pertinho pra vocês, ó. As sombras da paleta. São lindíssimas. E aí, gente, as cores mate, elas são bem parecidas com as das outras paletas, tá? Eu vou mostrar pra vocês as cintilantes, ó. Essas duas aqui, né? Essas duas e essa daqui eu usei nos olhos. Mas eu vou mostrar pra vocês porque olha isso, gente. Ó, você vai espalhando e olha o brilho dela. Maravilhoso, né? Vou pegar essa daqui também pra mostrar. Essa daqui, ela parece branca, mas ela é bem furta-cor. Olha, muito linda. Vou pegar, deixa eu ver, essa daqui. Ó. Maravilhosa, né? Deixa eu ver o dedo que sobrou. Vou pegar essa daqui, ó. Vocês estão vendo que elas são bem, é... Senti, ó. Ó o brilho. Como é que ele vai aparecendo. Lindo demais. Vou pegar essa rosinha aqui, ó. Ó, gente. Ai, que linda. Ó. Olha que maravilhosa. Enfim, né? São sombras lindas. Vou mostrar essa daqui também. Olha. E essa daqui. Nossa, gente. Muito, muito, muito linda. Elas são muito maravilhosas. E as opacas são bem parecidas com a cor, né? Com as outras paletas, tá bom? E é isso, gente. Eu gostei demais, demais, demais dessa paleta aqui. Já fui olhar lá no site. Eles têm várias paletas. Já tô louca pra comprar, pra testar. Tem uma lá coloridona que eu já tô de olho, que eu já quero. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá me seguir, por favor. É lá que as marcas como a Miss Rose me notam e me enviam produtos pra eu poder vir aqui testar e contar tudo pra vocês. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Pra você não perder nenhum vídeo por aqui. E deixe seu like se você gostou dessa resenha. Se você já conhecia os produtos da Miss Rose. Se você não conhecia, me conta aqui embaixo, tá bom? Eu quero muito saber. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!